Olá, agora nós vamos falar sobre o H5P, que significa HTML5 Package. É um dos principais plugins relacionados a conteúdos no Moodle. Com essa tecnologia, é possível montar sofisticados conteúdos interativos, de modo a atender demandas diferentes de aprendizagem, especialmente aqueles relacionados a estratégias lúdicas e de gamificação. O H5P tem muitas possibilidades. Aí eu convido os colegas a entrarem nesse recurso e descobrir as outras. Aqui nós vamos apresentar somente uma das possibilidades. Então, vamos lá. Para você entrar lá, primeiro você entra no seu Moodle, escolhe a disciplina que você quer utilizar esse recurso. Não esqueça de ativar a edição no canto superior à direita. Sem isso, você não consegue lidar com esse recurso. Vai até onde você gostaria de adicionar. Eu vou adicionar na semana 4. Então, vai aqui, adicionar uma atividade ou recurso. Aqui, ó. Ele não está com o nome de H5P, está com o conteúdo interativo, mas no ícone está H5P. Escolhe ele, adiciona. Eu vou trabalhar com vídeo, mas dá para trabalhar com gráficos, com mapas, com imagens, tá? Então, você pode fazer uma descrição. Eu vou trabalhar com Mr. Bean. Mr. Bean and his neighbor. Tá? Eu quero que ele seja exibido na página principal. Tá? Veja, eu quero mostrar para vocês a quantidade de possibilidades com essa ferramenta. Nós vamos fazer o interactive video. Mas tem o accordion, prova de aritmética, charts, diversas atividades com gráficos, colagem, colunas, preparação de curso, muito interessante. Cartões de diálogos, também muito bacana. Ferramentas de documento. Drag and drop é arrastar e jogar. Então, você pode arrastar figuras por uma caixa ou palavras e jogar por um texto ou por uma outra caixa. Procurar locais numa imagem que você queira. O jogo de adivinha. Tem o jogo da memória que você pode fazer. Uma infinidade de possibilidades. Nós vamos trabalhar com interactive videos. Para isso, vocês têm que ir até a direita e clicar em detalhes. Aí, usar, lá no canto inferior à direita. Assim que você clica, vai aparecer, né, é a porra aqui. Deixa eu fechar aqui. São três passos para você fazer essa atividade. Título, eu vou colocar aqui. Mr. Bean and the Neighbor. Tá? Antes de a gente incluir o vídeo, você tem outras configurações que você pode complementar, tá? Aqui, ó. Começar o vídeo, hein? Você quer que ele comece um minuto depois. Então, você pode fazer loop, que ele volte em certos trechos várias vezes, né? Então, você tem várias defaults para escolher, tá? Para inserir o arquivo, eu vou... Eu já tenho ele separado aqui. Eu quero dar esse vídeo. Então, eu vou lá e compartilhar. Vou copiar o link e volto lá. Clico aqui nessa caixinha. Insira o URL. Inserir. Já está inserido, tá? E aí, novamente, se quiser colocar mais possibilidades... Ah, ó, a nota. Se for avaliativa, por exemplo, a nota máxima é 10 para... Nota para aprovação, 8. Eu sou uma professora difícil, né? Então, você tem várias coisas que você pode configurar. Terminado o passo 1, passo 2. E aqui vem a brincadeira legal, né? Veja, nessa ferramenta de cima, você pode pendurar... Eu falo, colocar penduricários em cima do vídeo, ao longo do vídeo, né? Então, por exemplo, você tem rótulo, você pode colocar um texto, Você pode colocar uma tabela, um link, uma imagem, uma afirmação, Múltipla escolha, verdadeiro ou falso, preencher a lacuna, Até crossword puzzles, até joguinho de completar as palavras, né? Então, tem uma infinidade de coisas. Eu vou fazer só algumas para vocês verem, tá bom? Eu vou fazer primeiro o rótulo. Então, eu vou deixar tocando um pouquinho. Então, eu quero colocar o rótulo aqui. Então, você clica em Label. Quando abre o Label, eu posso... Tempo de exibição vai ser entre 02 e 012. Eu não quero que pause o vídeo, tá? Mas, se você colocar alguma coisa que você queira que o vídeo pause para os alunos poderem ler, Aí você pede para pausar aqui, tá? Rótulo. Eu vou colocar um rótulo aqui. Simple Past Activities, tá? Vou colocar aqui, ó. Simple Past Activities é o rótulo que eu quero. Terminou. Tá? O rótulo já tá aqui, ó. Tá vendo? Aí, onde que eu quero esse rótulo? Eu vou pôr aqui em cima dele, ó. Tá bom? Tá. Continuando. Aqui. Vou parar aqui. Agora, eu vou colocar um texto. Né? Você tem duas formas de colocar o texto. Ou você embute o texto, aí vai aparecer uma bolinha e o aluno abre a bolinha e tem o texto. Ou você coloca o texto como um pôster em cima do vídeo. Eu vou fazer primeiro este, depois eu vou mostrar um assim, tá bom? Rótulo. Eu vou colocar aqui, the neighbor. The neighbor. Tá? Esse é o rótulo. O texto. Eu só quero chamar a atenção dos alunos que vai acontecer alguma coisa nesse instante. Né? Então, terminado. Já coloquei o texto. Tá aqui o texto, ó. Tá vendo? Tem uma... O aluno pra... Eu posso colocar onde eu quiser. O aluno pra ler o texto, ele tem que clicar aqui. Depois a gente vai ver como é que funciona. Tá? 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 Eu vou colocar dessa vez, eu vou colocar como pôster. Tá? Título. Escolha a alternativa correta. Vamos lá. Eu tô afirmando aqui, né? And he will do something wrong. Ele vai fazer uma besteira. Duas afirmativas que eu quero que os alunos leiam. Né? Então, adicionei. Tá lá. Aqui eu posso fazer o seguinte. Lembra que eu coloquei como pôster? Então, eu posso arrumar. Eu posso pôr o tamanho que eu quero. Ó, eu quero desse tamanho. Aonde que eu quero? Eu quero aqui, ó. Tá vendo? Beleza. Continua. Agora o próximo é múltipla escolha. Vou colocar. Ops. Ó o que acontece. Ela cai. Ela pisou no brinquedinho e caiu. Múltipla escolha. Aqui. Vou pôr agora. Eu vou colocar na tela inteira título. The accident. Né? Where is the lady going to now? Pra onde que ela vai agora, né? Texto. To the hospital. que é a resposta correta. Então, eu tenho que clicar correto. Tá bom? Texto. Vamos ver uma errada. To her friends. Uma outra. Vamos adicionar mais uma. Três, né? Vamos pra escolha com três, pelo menos. She's going to the supermarket. Pronto. Pus as três opções. Escolhi a correta. Tá terminado. Agora, pode arrumar também. Onde que eu quero colocar? Vou colocar aqui, mais pra cima. E vou arrumar de modo que o aluno consiga enxergar todo ele. Opa! Não tá todo. Aqui, ó. Pronto. É assim que eu quero. Tá? E... Aqui. Agora, eu vou colocar um verdadeiro ou falso. Vou colocar de novo no botão escondido. Rótulo. Mr. Bean in the hospital. True or false? Título. Mr. Bean in the hospital. Question. Mr. Bean is going to do something wrong. Ele vai fazer uma besteira. Que é verdadeiro. Já cliquei. Tá bom? Então, verdadeiro ou falso, clicado. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar um verdadeiro... Eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Aqui em cima. Tá bom? Eu vou colocar agora uma tabela. Só pra vocês verem como é que fica. Eu quero a tabela seja visível na tela. Título. Problems. E aqui... Eu vou colocar Mr. Bean. E vou colocar The Neighbor. The Neighbor. Veja que não dá pra ver a tabela, né? Então, você pode selecionar... Opa. Clicar com... Clicar com a direita. Formatar. E eu vou colocar a borda número 1 pra enxergar a borda, né? É pra enxergar a borda. Pode colocar legenda, tá vendo? Tá? E eu quero acrescentar, olha. Eu vou acrescentar... Linhas. Abaixo. Vou acrescentar mais duas. Linhas. Abaixo. Pronto. Então, assim... Os problemas que aconteceram. Pronto. Essa é a minha tabela. Acabei a tabela, né? Tem vários outros recursos que depois vocês podem dar uma olhadinha. Eu só quero mostrar. A tabela tá aqui. Eu vou colocar onde eu quiser essa tabela, né? Eu não coloquei título. Se eu quiser voltar, eu clico no editar, né? Então, eu posso colocar... É... Por exemplo... Opa. Eu seleciono ele de novo. Clico com a direita. Melhor não mexer muito. Vamos lá, terminar. Pronto. Tá aqui. Tá? Então, uma vez que você pendure os penduricários que você queira durante o vídeo, né? Você depois dá um salvar e voltar e tá pronto. Deixa eu mostrar como é que fica pro aluno. Ele pode ser avaliativo, se você desejar. E o bacana é que quando é avaliativo, assim que os alunos terminem, terminam, a nota vai diretamente pro bloco de notas deles. Então, é bacana também que você não precisa ficar corrigindo, né? Deixa eu mostrar como é que aparece pro aluno. Então, Mr. Bean and his neighbors, né? Eu vou mostrar. Tá vendo esses pontinhos? Cada pontinho é um penduricário, é uma pergunta que eu acrescentei ao vídeo, tá? Então, vamos ver aqui. Vamos assistir. Daqui um pouco vai... Ó, sempre o pé, tá vendo? Já apareceu. Daqui um pouco aparece o restante. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho. Pronto. Ó, The Neighbor. Aí tem o... Eu clico nele. Lembra que é um botão aí, você tem que clicar no botão? Então, the lady is going to enter her apartment, pay attention to what will happen, né? Que é o texto que eu quero que o aluno leia antes de continuar. Assim que eu clicar, continua. Aqui. Agora sim. Lembra das afirmativas, né? Mr. Bean is playing with his toys. He will do something wrong. Não é? He is playing with his toys. Correto. Errei um, acertei outro. Continua. Já tirei zero. Deixa eu adiantar. Pronto. Pra onde que ela tá indo? Hospital. Verifica a resposta. Ei, acertei. Aí eu ponho continua e o vídeo continua. Aí vem aqui. Mr. Bean is in the hospital. Mr. Bean is going to do something wrong. Verdadeiro ou falso? Ele vai fazer uma coisa errada. Verdadeiro. Ei, acertei. E continua. E pra última... E pra última... Quero que vocês vejam a tabela. Pronto. Aqui tá a tabela. Tá vendo? Então, o H5P é uma ferramenta muito bacana. A gente pode fazer infinitas atividades pros nossos alunos. Tanto avaliativas quanto qualquer outro tipo de atividade. Ela é bem interativa. Os alunos gostam bastante de usar esta ferramenta. E aí, novamente, eu convido os colegas a entrarem no H5P e ver todos os recursos que tem e brincar com eles. Porque, realmente, em termos de interatividade, é um excelente recurso do mundo. Então, espero que tenham gostado desse tutorial. Até a próxima!